ATAQUE ESPECIAL PRONTO ATAQUE ESPECIAL RECARREGADO E PREPARADO Deve ser pra mim ATAQUE ESPECIAL RECORTE Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Peraí, esse cara é o meu imitador? Ele não se parece nada comigo. Bom, o traje talvez, mas o resto... É nisso que você está pensando? Concentre-se, Clark. Escute o que o cara está falando. Bizarro quebrar o prédio? Bizarro faz mais pior trabalho para o Huttman. Hum, bom... Ele está quebrando aquele prédio. E, ah, se esse é o objetivo, não diria que está fazendo um péssimo trabalho. Não, ele está fazendo um ótimo trabalho. Precisamos detê-lo. Deixa comigo. Hora de colocar minha mundialmente famosa lábia à prova. Aí, bizarro. O que você está fazendo aí? Bizarro quebrar o prédio. Bizarro faz mais pior trabalho para o Huttman. Entendi. Bom, isso não faz muito sentido para mim, mas... Tá, me deixa reformular. Bizarro quebrar prédio para o Huttman. Bizarro odiar Huttman. Aham, entendi. Parece que o Homem Chapéu não é um cara legal. Especialmente se ele está te fazendo destruir as coisas. Ah, entendi. Talvez você precise de um amigo. Amigo? É, um amigo. Que tal eu? Posso ser seu amigo? Bizarro fazer amigo. Bom, beleza, Grandão. Você pediu por isso. Bom, parece que encontramos eles, Malville. E, senhor, você é quem? Quem eu sou? Audição de raios X não consegue ouvir. Mas Bizarro não vê rosto? Ah, seu nome é Bizarro? É por isso que todas as fontes diziam que era Bizarro. Peraí, você disse audição de raios X? Olá, Bizarro. Sou Lois Lane falando ao telefone. Prazer em conhecê-lo. Triste em conhecê-la, Lois Lama. Ah, acho que nunca ninguém usou uma saudação dessas comigo, nem me chamou de Lois Lama. Mas não importa. Então, Clark, por que você e o gentil Superman falso estão lutando? Bom, querida, perguntei para o Bizarro se ele gostaria de um amigo e ele começou a me bater. Opa, calma lá, amigão. Moça Lane, amiga também? Isso aí, amigo. Estou aqui para ajudar, assim como o resto da Liga da Justiça. Sim, Bizarro de saída. Olá, Liga da Justiça. Eita, parece que você vai ter bastante trabalho, querido. Nem me diga, quem é esse cara? Bom, estou procurando em todo lugar que consigo pensar, mas não consigo encontrar nada sobre a existência desse tal Bizarro. Então, entre isso e as repetidas referências ao tal Homem-Chapéu, Bizarro deve ser uma das ameaças mágicas do Mix Spittlich. Mas não quero dar certeza disso até ter provas. Pronto para investigar e elaborar um caso? Ahn... é... claro. Mas eu não diria que falar com ele teve sucesso. Sucesso? É isso. Da próxima vez, tente fracassar. Tente dizer o oposto do que quer. Tipo, ele está dizendo eu te odeio em vez de dizer eu te amo ou coisa do tipo? Tá, mas por quê? A forma como ele dizia amigos no lugar de inimigos me deu essa ideia. Pode não funcionar, mas vale a tentativa. Tente quando ele aparecer novamente. Tente se comunicar com ele. Enquanto isso, você tem um trabalho a fazer, mas olho atento para o Bizarro. Tenho certeza de que ele reaparecerá logo. Sim, senhora. Nos falamos em breve. Muito bem. Ouviram ela, Tim? Ao trabalho! Amigos voltaram. Bizarro fazer o que o Homem-Chapéu mandar. Esmagar amigos! Acho que não, amigo. Caramba! Inimigo! Tá me ouvindo? Inimigo! Como vai, Timóvel? Fez progresso com ele? Não muito, querida. Ele está bem irritado. Eu não consigo conversar. Ah, entendi. Tente não machucar, mas trate de cansar ele. Se parar de bater, talvez comece a falar. Opa, boa ideia. Vamos tentar. Valeu, Lois. Clark, agora é a sua chance. Fala com ele. Oi, Bizarro, você está bem? Como eu posso ajudar, amigo? Pode. Por que Bizarro faz amigos? Bizarro quer inimigos. Amigos fazem Bizarro se sentir bem. Ah, é? Foi mal. Me confundi de novo. Sinto muito. Eu não quis dizer... Então, por que você luta com a gente, então, inimigo? Homem-chapéu disse que... Amigos ruim. Então, Bizarro luta. Hum, interessante. Bizarro. O Homem-chapéu é o Mick Spitlik? Não. O Homem-chapéu é o mais pior inimigo de Bizarro. Espera aí. Isso significa que é, né? Tá. Opostos. Entendi. Tá. Deixa eu tentar. Bizarro, o Mick Spitlik é mentir. Quer dizer, é... Disse a verdade. Ah, isso é tão difícil. Olha, o Mick Spitlik disse essas verdades pra você nos ajudar. Homem-chapéu nunca diz verdades. Bizarro vem através das verdades com audição de raios-x. Bizarro vai encontrar o Homem-chapéu agora. Provar que fica da justiça tá certa. Pela primeira vez na minha vida, eu não faço a menor ideia do que fazer. Primeira? Agora não, Batman. Lois, algum conselho? Continua tentando, querido. Acho que você tá aos poucos conseguindo falar com ele. Então vejamos se consegue ganhar a confiança dele da próxima vez. Vamos ficar de olho e avisaremos quando ele reaparecer. Pode deixar, Lois. Até mais. Eu tô nessa daqui. O especial tá pronto. Amigos, voltado. Homem-chapéu, vem machucar Bizarro. Ligou, filho. Ah, a liga dos bocós. É meu dia de azar. Bizarro, continue abraçando nossos amigos. Bizarro abraçar amigos. Bizarro lutar. Bizarro manter o Homem-chapéu ameaçado. Bizarro lutar. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?